...esse clima da primavera e depois do verão. E tem uma cidade melhor do que isso, do que Salvador, que tem praias lindas, que tem um clima lindo, para que a gente possa aprender como praticar a atividade física, se divertindo e aproveitando o sol. E, para isso, a gente vai convidar o professor Técio, aqui da Universidade Federal da Bahia, para que ele fale um pouco sobre o trabalho dele junto com pessoas com barcos, fazendo atividade física. Então, eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui em Salvador e vamos, então, aprender com o professor Técio. Olá, boa tarde, gente, mais uma vez. Boa tarde. Estou aqui hoje há uns quadros, a gente já faz algumas atividades comigo, no acompanhamento de pessoas com doença de barcos, as nossas atividades físicas, claro. E me apresentando mais um pouco, meu nome é Bércio Gomes, eu sou professor de Educação Física, especialista em atividade física adaptável em saúde, e mestre de saúde coletiva. Para esse momento, nessa apresentação, eu contei, claro, com o apoio e o auxílio de toda a equipe da Unidade de Reabilitação, principalmente o MOLIF, que estávamos acompanhando aqui agora também nesse momento. E o tema nós trabalharemos, atividade física e exercício físico para pessoas com doença de barcos, ok? Então, vamos lá, o que eu espero que essa tarde seja bastante comitosa, seja bastante esclarecedora, é principalmente um importante atividade e exercício físico de pessoas que sofrem com doença de barcos. Pois bem, antes de entrar nos detalhes da atividade física, do exercício físico, observe que no título antes eu tinha colocado atividade para exercícios físicos, para pessoas com doença de barcos. Isso é porque atividade física e exercício físico, muito embora se pareçam muito, e no imaginário popular as pessoas até compreendam como sinônimo, são coisas que, conceitualmente, para a nossa professora de educação física, são diferentes. E, por isso, claro, cada conceito implica em ações que diferenciam as atividades a serem realizadas. Então, eu vou trazer os dois conceitos, e, a partir daí, eu vou dizer como é que eu vou seguir esse nosso processo de explanação, num órgão, utilizando a palavra, termo atividade física, ou, termo, exercício físico. Então, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelo músculo esquelético, que resulta em gasto de energia, além dos níveis de repouso. O que significa isso? Então, toda vez que a gente se mexe, se move, a gente gasta energia mais do que se a gente estivesse em repouso. O repouso seria deitado, parado ou sentado, por exemplo, estaria em repouso. Mas, o fato de varrer uma casa, lavar um prato, por exemplo, são utilidades da vida prática, da vida diária, vestir-se, ir no supermercado, fazer compras, pegar coisas, colocar no carrinho, isso tudo gasta energia, além dos níveis de repouso, e, porém, por isso é considerado atividade física. Já o exercício físico, é uma atividade física que ela precisa ser protejada, ela precisa ser estruturada, ela precisa também ser repetitiva, e que tem, por meio, a melhoria, ou a manutenção, de um ou mais componente da atividade física, que seria ganho de força, ganho de flexibilidade, ganho de resistência, entre outros. Por isso, o exercício físico não pode ser confundido com atividade física, porque atividade física a gente faz automaticamente, naturalmente, no nosso dia-a-dia, na nossa vida. O exercício físico não, ele precisa ser prescrito por um profissional especializado. E o profissional que tem a influência social de realizar as avaliações e do exercício físico, são os profissionais formados em educação física, que planeja essas atividades, acompanha essas atividades e avalia antes, depois, durante, para que o progresso do desenvolvimento que precisa ser ganho durante as atividades, ou que precisa ser ganho para uma pessoa, seja atingido com atividade física. Também avalia se a prescrição feita está atingindo o objetivo ou não. Vou dar um exemplo. Quando você vai em uma academia, aí um professor de educação física te avalia, ele vai te dizer, você vai fazer, não sei quanto tempo, de exercício erótico, se ele é a esteira, a bicicleta, ele identifica o ideal para você em relação à intensidade disso. Você vai precisar fazer, tanto tempo de esteira, com frequência cardíaca, quente de tanto, vir tanto, e vai monitorar sempre esse perfil. Então, isso gera uma prescrição, isso gera exercício físico. Se eu entendi, se é uma musculação, você vai precisar fazer tantas repetições, em tantas séries, com tal carga, ou com tanto peso, isso gera uma prescrição, e isso gera exercício físico. Deu para compreender a diferença? Então, isso é uma diferença bem significativa do que diz esse vídeo. de atividade física e exercício físico. O fato de você sair e caminhar levemente é uma atividade física, porque pode ser até indicada, mas não foi determinada, não foi prescrita por um profissional de educação física, determinando, por exemplo, se eu não vai caminhar, a não ser quanto de velocidade, e por tanto tempo, ou por não ser quanto de distância. Correto? passando disso, julgando que ficou bem compreendido o conceito de atividade física e exercício físico, a gente passa para a próxima etapa. Então, por muito tempo, se pensou que as pessoas que tivessem alguma dificuldade, algum problema de saúde, não poderiam praticar atividade física. e eu lembro que há um tempo muito recente ainda, eu falo assim, porque historicamente 10 anos, 20 anos, é considerado recente, algumas escolas aceitavam atestar os médicos para liberar alguns estudantes da prática de atividade física. Então, alguns pais mesmo procuravam um médico para não atestar para dizer, meu filho não pode, não quer, não deve fazer atividade física. por parte de tratas da educação física na escola. Fora da escola, isso também se repetia, essa ideia também se repetia. Depois de um tempo, com avanço científico na área da educação física, observou-se que é muito pelo contrário, as pessoas devem, podem não, devem fazer atividade física sempre ao longo da vida. Eu costumo reproduzir a máxima que exercício físico, atividade física devem ser feitos na saúde e na doença. Enquanto estamos saudáveis, a atividade física regular promove saúde, evita alguns tipos de problemas, ou retarda o início de alguns tipos de problemas de saúde. e aí, claro, as perguntas que eu elaborei para ficar um pouco mais tranquilo à compreensão sobre a nossa explanação de hoje. Pessoas com bênção de Parkinson podem praticar atividade de exercício físico? Eu espero que essas perguntas ao longo da explanação sejam esclarecidas e no momento que vocês quiserem bem entenderem, podem interromper para até explica mais sobre isso, fala um pouco mais sobre aquilo outro, que no momento que vocês quiserem a gente continuar o próximo passo a gente discute um pouco mais sobre o assunto que não ficou muito bem esclarecido. Por isso a gente vai trabalhar até a aula de forma a ser bastante acessível na linguagem. A gente viu também até a dica sempre com isso, mas afastar um pouquinho a linguagem mais clínica para que todo mundo pudesse compreender. A outra pergunta quais os efeitos da atividade de exercício físico para pessoas com doença de Parkinson? E a terceira pergunta quais os tipos de atividade de exercício físico mais indicados para pessoas com doença de Parkinson? Então vamos lá. eu não separei assim por pergunta as respostas mas no longo da exploração eu vou trazendo algumas respostas possíveis respostas. Ok. Mais cedo algumas pessoas disseram que não entendiam muito bem como é que funciona qual é a dinâmica do Parkinson e por que acontece a doença de Parkinson. Então a gente pode observar que a doença como é que ocorre a doença de Parkinson? essa aqui é uma imagem da associação Brasil-Parxon à vontade. Mais duas alunas. É uma tarde. E que vai se formando aqui. Está definindo na verdade com uma facilidade. Então existe um local do cérebro chamado de substância meia e nesse local existem algumas células que quando elas se degeneram com o passar do tempo a gente se considera que partes da doença de gozo que eu curto o tempo disso. Porque com o passar do tempo essas células degeneram, elas se desgastam e como elas se desgastam elas começam a perder a sua função principal que seria a disponibilização do neurotransmissor que é a topolina. Eu vou tentar sair um pouquinho daqui para ficar mais mais clara essa exploração. Existe também o outro neurotransmissor que é a sete coluna. Então imagine uma balança em que topos e recebidos que os polunos estão equilibrados. na falta de um acontece o desequilíbrio e nesse caso como as células se degeneram na região chamada de substância negra acaba que a dopamina reduz e aí a sete coluna acaba ficando em maior quantidade e a balança começa a perder para o lado. Como a balança começa a perder para o lado acontece o desequilíbrio e esse desequilíbrio é que gera a doença de partes e que aparecem alguns sintomas que alguns de vocês já observam com toda facilidade que são os tremores e na gente a nossa humanidade contra a espalhinha elas controlam o movimento. Quando acontece esse descontrolo de quantidade desse balanço os movimentos acabam ficando descontrolados e aí os sintomas aparecem o tremor a braticinesia que é aquela lentidão no movimento da movimentação o encurtamento de alguns músculos principalmente eu vou citar o que é muito importante tanto na postura quanto na debulação que são os posteriões da coxa eu vou explicar o que é esse encurtamento eu tenho um músculo chamado bíceps braquiado tem outro aqui o tríceps braquiado então quando o tríceps se contrai o músculo o bíceps está relaxado eu consigo esconder o tríceps braquiado quando o bíceps se contrai ele faz isso ele puxa e contrai essa musculatura gera um movimento na articulação que é na junta e aí eu consigo fazer esse movimento o que acontece com o contamento ele fica mais contraído ele fica mais curto fica mais estreitinho e aí o movimento fica o tempo todo desse jeito é uma tendência ficar com a musculatura assim vou dizer assim então as pessoas estão pensando que a gente anda assim vai andar um pouquinho não é mais empurrada porque também tem outro grupo muscular são na verdade dois músculos do ilíaco e o ilúpsorce e a gente chama geralmente ilúpsorce acaba tentando também contração do quadril junto com também o abdômen acontece que a postura começa a ser levada pra frente claro que tem todo o peso do tempo de vida e tal mas o que acontece esse o corpo começa a ficar levou uma postura diferente e aí o centro de gravidade centro de gravidade imagine aquele pezinho que dá o equilíbrio na gente que está na região do um nível desloca e aí claro a tendência é a pessoa achar que vai cair a qualquer momento e por achar que cair vai cair a qualquer momento por conta daquele lado a gente já falou da lentidão a rigidez muscular que a gente vai explicar claro o desequilíbrio acontece os passos começam a ficar mais curtos e claro além disso a alteração da fala na escrita porque já não consegue escrever por toda a tranquilidade mais justamente o fundo dos temores e aí está caracterizado todo o quadro da presença de Parkinson e aí a tendência com tudo isso é isolamento social os efeitos psicosociais isolamento social falta de energia falta de vontade de fazer outras atividades que é o que a gente pretende aqui citar alguns exemplos de atividades que mesmo com tudo isso ainda é preciso encontrar estímulo é preciso encontrar vontade de fazer outras coisas que até então foram sendo prejudicadas por conta de toda a capitalização do quadro da presença de Parkinson que acabou se instalando em uma pessoa e claro fica a sensação de impotência a sensação de que já não pode fazer mais muita coisa e acaba que o serviço de saúde especializado que trabalha com Parkinson sendo o lugar ou às vezes até o único lugar que a pessoa sai de sua casa para ir e ali as outras atividades principalmente as atividades de lazer ficam prejudicadas assim como outras atividades no cotidiano familiar os festejos com orações etc ok? então acho que já ficou mais especializado tinha um exemplo que eu ia dar para entender melhor sobre a doença de Parkinson que seria mais ou menos isso aqui um interruptor e uma lâmpada a gente sabe que quando a gente aperta o interruptor a lâmpada sempre não apaga e aí passa uma corrente elétrica então imagine com o tempo que isso aqui desgasta fica bastante desgastado folgado e a tendência é a gente apertar para acender a luz e se purificar fazendo mal contato e esse mal contato acaba que a luz começa a piscar isso pode parecer um sintoma de tremor e às vezes a falta de sensibilidade em uma região ou outra uma única e outra é assim bem bacana que eu gostaria muito que não que desse outro exemplo que é do carro a gente fala da luz de gasolina que quando tudo está funcionando normalmente você coloca a gasolina e vai lá no luz de gasolina e vai funcionar normalmente e quando está com um problema na transmissão a pessoa liga o carro e ele vai se pegar e não pega na verdade esse foi o exemplo até que um paciente trouxe para a gente e a gente começou a pensar e a gente isso fica mais rítido para entender que há uma dificuldade na transmissão aqui o fotocombustílio não funciona também pois bem então os próximos efeitos a gente já tinha uma das telas técnicas os próximos efeitos da atividade física aqui eu já estou chamando de eletrônico de atividade física e atividade física seria aquele geral exercício físico seria já atividade prescípica o exercício físico regular para pessoas com rombões ou de paz alguns elementos que o exercício físico acaba melhorando fortalece o sistema cardiovascular e respiratório como falado pelos pataões e porque é importante aumenta a flexibilidade fortalece os músculos aumenta a sensação de bem-estar para depois de tudo ter feito algumas atividades alguns alunos como as leptorfinas que circulam no nosso corpo nos preocupados nas atividades físicas acaba trazendo essa sensação de relaxamento e bem-estar aumenta a disposição para as atividades do dia-a-dia então aquelas atividades contém um paciente nosso mesmo como eu já chamo de paciente nosso como um colega nosso um Parkinson que sempre ele faz muito esforço a entrevista ele fica três dias de cama ele sempre faz a notação com isso eu estou olhando até para ele agora ele nunca se identificou sempre acontece que esse cuidado deve ser tomado para não exacerbar a quantidade da dosagem do exercício para que a fadiga não comece a fazer as outras atividades mas na medida certa quando já se conhece a pessoa vai fazer e quando você já acompanha é possível fazer essas LRL e se realiza essas atividades e mantenha disposição para fazer atividades do dia-a-dia como por exemplo tem gente que mora sozinha e precisa vai de uma casa precisa cuidar da sua própria cama precisa fazer sua própria comida então se a pessoa está extremamente fatigada dificilmente ela vai conseguir fazer essas outras atividades então por que é importante fortalecer o sistema cardio-respiratório primeiro pela proteção do sistema cardiovascular e respiratório o que significa isso é claro o desenho de um humano de coração então todo sujeito todas as pessoas precisam fazer esse exercício regularmente quando as pessoas com doenças de impacto são um médico diferente então os ganhos que as outras pessoas têm são os mesmos ganhos que as pessoas com doenças de impacto também têm entretanto por conta do quadro de trabalho da doença de Parkinson alguns cuidados precisam ser probados e aí mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre esses cuidados então qualquer sistema cardiovascular e respiratório quer dizer o coração ele trabalha mais eficiente a ventilação no pulmão também trabalha de forma mais eficiente inclusive essa comunicação do transporte sangue oxigenação e a bomba que é o coração levando sangue para o resto do corpo todo funciona muito mais eficiente quando a pessoa pratica atividade física regular a outra é a capacidade física e funcionar claro dessa forma imagina eu vou dar um exemplo bem prático aqui quando a pessoa é melhor condicionada quando a pessoa não é melhor condicionada fisicamente imagina você precisa você está chegando em um ponto de ônibus só que o ônibus já está chegando então está perto de sair você não consegue dar uma corrida para pegar aqui o ônibus você está melhor condicionado se você está mal condicionado você não consegue fazer isso se tentar você corre inclusive risco de morte por conta das comunicações cardiovasculares que a pessoa pode ter naquele momento uma pessoa que está mais fisicamente ativa durante um longo período de tempo ela tem maior capacidade por exemplo como a gente acabou de fazer agora a gente saiu de um prédio vir para outro prédio a gente não precisou subir escada mas a gente andou com uma rampa subiu poucos degraus se a gente precisasse de tudo de escada teria gente que não conseguiria teria que parar várias vezes no decorrer do caminho e a pessoa melhor condicionada ela consegue fazer isso com menos esforço por isso que é importante aumentar a capacidade física e funcional até nas próprias atividades de lazer imagine você quer ir para uma praia mas a pessoa anda em torno de 20 metros já fica contengante já fica se sentindo muito cansada acaba não aproveitando a atividade de lazer acaba não aproveitando a brincadeira que alguém faça vai com o sobrinho com essa pessoa ou com o cachorro também aí vai brincar de jogar um galho que o cachorro pegar na primeira jornada o galho que o cachorro voltar e o que tiver que ir atrás do cachorro ou de qualquer outra coisa acaba sentindo bastante e não aproveitando o reticante das horas que tem de lazer entende? por que é importante aumentar a flexibilidade eu vou dar um exemplo aqui imagine lembra daquela situação que eu disse do braço o braço fica assim imagina se você está no ônibus o ônibus balança e você vai ter que segurar e seu braço não faz isso ele vai ter que fazer agora de forma forçada a tendência a lecionar toda essa estrutura é muito grande então é bom você ter flexibilidade é bom você ter um defúdio articular imagina você não consegue levantar o braço você precisa abrir a geladeira até nessa altura abrir a outra parte do físico da geladeira ou pegar uma coisa em cima do armário você não consegue levantar esse braço então é muito importante flexibilidade e muita flexibilidade justamente por isso para você ter mais liberdade de movimento então todo mundo precisa como as pessoas do físico de baço já tem recrutamentos então é muito importante brindar flexibilidade para que essas atividades essas coisas que vocês precisam fazer no dia a dia ou até imagine em vez de brincar tem um pai que saiu a união e já fala assim está jogando bola na praia ou então em qualquer outro lugar na praia perto de um rio numa vasca aí coloca o seu como goleiro aí você vai tentar se esticar para pegar uma bola porque está todo lesionado acabou a brincadeira acabou com o valor então é bom que tenha mais flexibilidade para que essas atividades que você precisa fazer no dia a dia utilizar seus membros principalmente o faça com mais liberdade outro exemplo que eu poderia dar está chovendo tem uma poça de água você está passando você não quer pisar na água você vai propagar essa água então se você tem boa flexibilidade nos membros inferiores você já estica a perna e passa coisa que a gente vai ver que as pessoas com parte estão tendo bastante dificuldade tanto é que os passos são bem curtinhos aumento da força também aumento da capacidade funcional claro por isso que eu falei que é uma capacidade funcional o equilíbrio imagine alguns de vocês falaram de situação de alguém passar a tombar você tombou em alguém e alguém achou aquilo um absurdo mas imagine o contrário você está no ponto de vista esperando alguém passar lá por essa tomba se você não tem esse equilíbrio eu tenho um pouco mais de flexibilidade que também não tem força nesse conjunto acaba que o simples fato de abrir a perna te reequilibraria você acaba caindo você não consegue fazer isso e você perde o ponto de vista e acaba caindo nem uma queda em um idoso já é bastante complicado é bastante perigoso um idoso com pársia a tendência é a queda ficar mais perigosa é muito é claro liberdade de movimento não me interromper porque a gente pode ser um peito não me interromper porque a gente faz de patinha eu fiquei analisando minha mesma eu faço andacinha eu mesmo todo cada vez andacinha eu faço andacinha eu faço andacinha quando já está passando o que é que é da prestação não é? isso nada eu tenho uma vez me parece que eu faço andacinha eu tenho um peito eu tenho um peito eu tenho um peito eu tenho um peito eu faço andacinha eu tenho um peito pode ser na bicicleta você vai embora minha cabeça vou ter uma bicicleta se você vai escalar é normal não é que as dificultas por um tempo você fica muito boba eu vou ter até lá por dentro da via duas vezes a escala aqui na passagem pode ficar até normal tem coisas que a gente nunca consegue explicar nem como aquela situação na cadeira Tem pessoas que são galas e quando cantam tem um gaguejo, não é? Pessoas de baixo, às vezes quando estão dançando, não treino. Quando estão fazendo algumas atividades rítmicas, é por isso que a gente recomenda, é por isso que a gente fica mais rítmica. Tem que ter, mas destreza e equilíbrio. Mas quando estão parados, eu preciso fazer atividade mais... Quando o mundo está correnteira, quando o outro não abre, acaba o sistema desaparecendo. Quando quiser, o outro também fica contado. Por que que importa que fortalece os músculos? Primeiro, o músculo mais forte, a tendência é que você tenha mais controle no motor. O que seria esse controle no motor? Controle daquilo que você faz. Imagine um copo estar aqui. Se eu tenho controle no motor, minha mão vai direto no copo e pega. Se eu não tenho controle no motor, o que é que acontece? A tendência é eu tentar várias vezes até chegar no copo. Isso que seria controle no motor. A mesma coisa é, por exemplo, o caminhar dentro de casa. Você já está acostumado, igual a pessoa também que é cega. Já está acostumado com aquelas posições, passa tranquilamente. Mudou o móvel de lugar, a tendência é a pessoa se bater. Então a pessoa com Parkinson, em que não tem controle no motor, mesmo vendo, a tendência às vezes é passar a se bater. Às vezes até se machuca. Vai com a cabeça, não tem atenção. Remove, machuca, corta e tal. Justamente por conta da falta de controle no motor. Então fortalecer a musculatura é importante para a gente poder controle no motor. Claro que flexibilidade, como eu estava falando antes, influencia bastante nisso. Aumenta também a sensação de bem-estar. A musculatura é mais forte. Aumenta a capacidade de exercitar-se. Então se você está musculatura mais forte, a sua capacidade de fazer outros exercícios aumenta também. E a tendência é de se fazer cada vez mais exercícios. E claro, não se cansar tanto. Porque o que faz a pessoa deixar de fazer exercícios físicos, muitas vezes, é o cansaço. Desde a primeira vez, se tiver aquele cansaço extremo, dor nos musculares, a tendência é não fazer de novo, com medo de sentir aquele sintoma desagradável. Sim. Aumenta a capacidade de quem crer animais, cuidado com animais no cérebro. Aumenta o metabolismo durante o exercício e repouso. Quer dizer, com os músculos mais fortes, o nosso gasto de energia diário, ele aumenta tanto durante o exercício, quanto no momento em que você esteja parado. A musculatura vai precisar de mais energia. Aumenta a proteção dos ossos, articulações e órgãos internos. Então, a musculatura mais forte faz com que os ossos também sejam protegidos. Porque, imagina, se você tem uma musculatura forte e você cai sob a musculatura, fica mais difícil você fraturar o osso do que se você tem uma musculatura mais trágil. Outra coisa seriam os órgãos internos. Uma pancada que, sem querer, a pessoa vai passando, tem uma mesa ou coisa nessa altura, que se bate. Se essa musculatura for muito fraca, pode ser que machuque algum órgão interno. A gente precisa, inclusive, depois de outros tipos de cuidados, de outras intervenções para assinar o problema causado por esse acidente. E, claro, as articulações também. Então, muito do nosso controle, muito do controle assim, de não ultrapassar os limites anatômicos das articulações se dá pelos músculos também. Então, se a musculatura é frágil, a tendência é, em um acidente qualquer, em um tropeço, ter lesões de tendões, ter lesões de ligamentos, e que pode ser muito pior do que se a musculatura tivesse um pouco mais forte. E, claro, com tudo isso, a tendência é uma melhoria na postura. A gente já sabe que a idade vai chegando, a postura vai ficando corposa, e as pessoas que são suspeitas de Parkinson também tendem a exacerbar esses problemas posturais. Mas, pode ver, o tipo de exercícios físicos para uma das pessoas conversas de Parkinson? Eu diria que, de uma maneira geral, todos os exercícios que as outras pessoas fazem, as pessoas conversas de Parkinson, também tendem a fazer. Então, se eu penso um exercício para uma pessoa conversa de Parkinson, eu preciso que o exercício tenha um componente de desenvolvimento da flexibilidade, somente nesse movimento da força, da potência, da resistência, da destreza, que seria também o equilíbrio. Mas, claro, tomamos devidos cuidados. Eu tinha, em alguns exemplos, eu tinha colocado, entre outros, algumas lutas que a gente pode diferenciá-las em lutas de contato e lutas de impacto. O tipo de ginástica também, eu tinha colocado que ele agirou um pouco de dúvida, né? Sobre a ginástica, por exemplo, a probática. Esse movimento aqui poderia ser o início de uma atividade probática. Sem precisar de atenção, sem precisar também de impacto. O fato de buscar equilíbrio, tanto individualmente quanto, duas ou três pessoas vão subindo de uma para outra, vão segurando em uma posição, em que o tempo todo meio líquido, a gente poderia já considerar a atividade probática. A probática é ginástica. Que tem vários tipos de ginástica, né? Então, uma atividade para pessoas conversas de Parkinson precisa trabalhar com a sensibilidade, precisa trabalhar com a força, precisa trabalhar com a potência, precisa trabalhar com a resistência, desde o exercício. O tipo de exercício pode fazer as condições de Parkinson. Alongamento. Pode fazer alongamento. Alongar a criança sempre que quiser. E claro, desde que tenha consciência da postura e do movimento que está fazendo, qual musculatura, qual região do corpo está sendo alongado, está sendo esticado. Mas, com o tempo de orientação, as pessoas começam a aprender e tem a capacidade de fazer sozinha. Então, alongamento, eu diria que nunca é demais. É sempre bom fazer alongamento. Porque, sempre que eu falei, a gente tem flexibilidade. Se eu preciso ganhar flexibilidade, conversa que você precisa de alongamento. E flexibilidade, claro, é um alongamento que eu forço um pouquinho mais, ainda tem um limite que a pessoa já sentiu esticar. Se eu forço um pouquinho mais, aí eu começo a ter mais flexibilidade. Caminhada, corrida, para aqueles que têm condicionamento para corrida. Se não, tendo essa boa caminhada, eu posso adquirir esse condicionamento, para depois fazer corrida dentro dos níveis de segurança, quando tem um problema durante o exercício. Os esportes, tanto de individuais quanto de coletivos, e os esportes individuais, esportes, aqueles esportes que as pessoas praticam sozinhas. Os coletivos participam mais de uma pessoa. Um grupo, um atrio, às vezes a gente brinca ali em quadrilha, mas em quadro, e arquivos com mais de duas pessoas. Então, exemplo, tênis, atletismo, golfe, etc. Coletivos, futebol, rolebol, basquete, handbol, avaliado, o que é um jogo, o que é um esporte, obviamente dito, porque também tem uma diferença principal na educação física a respeito do que é um jogo e o que é um esporte. O jogo permite liberdade, permite mudança de regra com toda tranquilidade. As regra dependem do grupo que está praticando. E o esporte é algo mais profissional, que tem regras oficiais. Então, tem toda essa diferença. Mas, no mundo dia a dia, no comum, a gente acaba chamando, por exemplo, um pelado da praia ou um bala, como a gente chama aqui na Bahia, de futebol. O bala pode ser de vôleibol, o bala pode ser de basquete, o bala pode ser de futebol, pode ser de qualquer atividade. Claro, coincidentemente, outras atividades aqui são atividades com bola, mas pode também ser de atividades que se envolvem. O atletismo, por exemplo, envolve saltos, envolve corrida, envolve arremessos, envolve várias atividades. Ginástica, desde a ginástica geral até a academia passando pela musculação, que também é um tipo de ginástica, que é a ginástica de acadêmica, que hoje deve ser chamada assim, pode ser praticado por pessoas com a vez que passam, desde que os devidos cuidados sejam tornados. dança também é uma atividade bastante interessante, porque é bastante divertida. Na verdade, todas as atividades que são propostas aqui podem ser atividades bastante divertidas, mas a dança tem um outro componente que envolve os componentes culturais, os componentes regionais de desenvolvimento de cada segmento de dança. aqui em Salvador, por exemplo, eu diria que a Bahia é toda uma cidade bastante dançante. Existem vários segmentos e várias propostas e possibilidades de movimentação para essa cultura corporal que é a dança. do ponto de tempo, eu sei que a gente tem alguns projetos e alguns bairros e algumas comunidades tem alguns projetos que podem ser, inclusive, frequentados por pessoas com esse espaço, desde que as pessoas, os coordenadores desses eventos e dessas ações, eles compreendam um pouco e às vezes têm até uma vontade de acolher, mas é preciso também que as pessoas se encorajem e não se escomam, as pessoas que têm Parkinson não se escomam atrás das suas próprias paredes ou atrás das paredes do ambulatório ou do serviço de saúde. Eu preciso também expor um pouco para que as outras pessoas se conheçam do que é Parkinson e, claro, entendam que qualquer um, a qualquer momento, pode ser cometido também e precisamos estudar sempre um dos outros. Vocês conheciam uma dúvida, eu vou falar com dúvida. Professor, a gente tem parte que não poderia se fazer uma academia, mas não pode fazer uma gimnásia. Você sabe que não podia, mas pode, né? Pode, desde que o profissional que vai acompanhar conheça o mundo sobre a doença, avalia o processo de avaliação e faça a dosagem correta de exercícios para você e entenda para uma pessoa, é justamente isso que eu vou falar. Aqui agora, sobre a prescrição de exercícios físicos para pessoas com doenças de paz. Então, a prescrição deve levar em consideração os princípios do treinamento esportivo. Quais são esses princípios? Indivídualidade biológica, como dizem, cada organismo se comporta de forma diferente diante dos estímulos, principalmente se diz respeito ao exercício físico. Então, mesmo exercício, mesmo a prescrição aplicada em um sujeito, aplicada em outro, pode ter resultados diferentes. Então, pode ter o mesmo resultado, entretanto, em tempos diferentes. Então, indivídualidade biológica, especificidade, cada tipo de exercício com a sua dosagem, com a sua frequência, atende a um determinado objetivo. Existe também a necessidade de aplicar o princípio da sobrecarga. Isso quer dizer... Claro, o princípio da sobrecarga, eu falo também da adaptabilidade. Se eu quero ganho de força, se eu quero aumentar a capacidade, eu preciso, o tempo todo, sobrecarregar um pouquinho mais... Esse organismo está tirando de respostas adaptativas, com o que diz respeito ao ganho. E, claro, utilizando o princípio da sobrecarga, porque todo o organismo atende também ao princípio da adaptabilidade. Então, o que a gente faz? A gente força uma adaptação. Quando o pessoal, por exemplo, ah, eu não aguento andar daqui numa rua toda, que são 200 segundos, eu não aguento andar daqui para duas vezes que eu fico ofegante. O que a gente faz? A gente aplica o princípio da sobrecarga, esperando a adaptabilidade. Contra o que a gente espera, com uma semana, duas semanas, que você faça esse período inteiro sem parar e chegue lá sem se cansar. Claro, também o princípio da progressividade, que é sempre progressivo. Você passou desse estágio, automaticamente eu tenho que te caminhar para outro estágio, e assim por diante, o tempo todo progredindo. Então, para alguns objetivos, a progressão nas primeiras semanas é muito rápida, e depois a progressão acaba sendo mais lenta. Continuidade, né? Se iniciou o programa de exercício físico, o ideal é que continue. Porque se não continuar, pode cair o princípio da reavessabilidade. Isso quer dizer, o que você ganha, você perde. Se você ganha condicionamento físico, se você ganha capacidade cardiorrespiratória, se você ganha uma força muscular, você para de utilizar tudo isso, acaba que você perde. Então, às vezes a gente faz, por exemplo, atividade uma vez na semana. A tendência é, se você ganhou aquilo, alguma coisa, de uma cesta para um sábado, e na próxima cesta a gente está reiniciando tudo de novo, de novo, você já perdeu tudo que tem novo, aquilo que perdeu. Então, se você ficou se exercitando, depois de um tempo sem se exercitar, você perde tudo novamente. E aí, claro, esse é o princípio da reavessabilidade. Ok? Então, só pressionando esses princípios para qualquer sujeito, para passar uma contínua, um desembarque, também está precisando haver consideração de todos esses princípios. em relação à prescrição, existem alguns posicionamentos de alguns órgãos e autoridades no assunto. E, na verdade, são posicionamentos que são mais no sentido de diretrizes do que de normatividade. E, claro, reúne todos os princípios já produzidos, já produzidos cientificamente acerca do assunto. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte considera que, para idosos e idosos trágeis, a prescrição seria essa aqui. E, antes de falar da prescrição, a diretriz de prescrição, eu preciso dizer Por que eu estou utilizando idosos e idosos trágeis? Porque não existe, ainda, consenso e nenhum posicionamento oficial sobre a prescrição para pessoas com doença de Parkinson. Como as pessoas com doença de Parkinson, geralmente, nós temos casos de pessoas jovens também com doença de Parkinson. Mas, geralmente, são idosos, essa prescrição, esse modelo de prescrição caberia também. Então, os exercícios aeróbicos, que são os exercícios que, para ficar uma sensibilificação, que você passa mais de 15 minutos contraindo o descontraído da musculatura, continuamente, a prescrição seria de 30 a 90 minutos por dia, a intensidade, a intensidade é 40 a 75% do VO2 máximo. Como nesse período a gente tem condição de monitorar o exercício físico pelo VO2 máximo, a variável que se utiliza é a frequência cardíaca. Então, pode ser 40 a 75% do VO2 máximo ou 55 a 85% da frequência cardíaca máxima. Os batimentos do coração por minuto. E, claro, quando não é possível também monitorar a frequência cardíaca, é possível utilizar uma escala subjetiva de esforço, que é a escala de Borg. E, nesse caso, o exercício moderado seria entre 3 e 5 pontos, na escala de Borg, de varia de 0 a 10, que é a escala de Borg também, que tem outra variação. E, nesse caso, o exercício de força, que é exercício de ginástica, muito de ginástica de academia, como você disse que não sabia que poderia pegar peso, na academia, na escala, na esteira e tal, é o recomendado só de 2 a 3 séries, de 6 a 12 repetições, 2 a 3 vezes por semana, mais ou menos, 60% de um RN. Essa RN é repetição máxima. Quer dizer, o máximo de peso que você consegue levantar uma única vez. Então, por exemplo, se eu vou fazer esse movimento aqui e eu colocar 10 quilos, eu posso atribuir a tentar fazer ela apenas uma vez, esse movimento. Se eu tentar fazer mais de 1, não é a repetição máxima. Eu vou fazendo os testes até saber qual é a minha repetição máxima. Saber, vamos supor, hipoteticamente, minha repetição máxima é de 20 quilos nesse movimento aqui, na rosta direta. Então, se é de 20 quilos, eu faço uma vez só, mas eu tento fazer a segunda e não consigo. Então, 20 quilos é a repetição máxima, essa é uma repetição máxima. Aí, eu calculo 20 quilos, eu vou tirar aqui, 60% de 20 quilos, que seria 12, para ser bem... Ainda bem que eu estou falando ainda de matemática, não é verdade? Seria 12, eu colocaria a casa 12 quilos para fazer entre 6 e 12 repetições. Ok? E... Pois bem, a outra instituição que sempre faz recomendações de nossa diretriz, do exercício físico, é o Colégio Americano de Ensino do Esporte. Que é outra autoridade. Então, recomenda que a prescrição de exercícios físicos palidosos, devem utilizar exercícios aeróbicos, favorecimentos com a flexibilidade, como a gente tinha dito antes. Além disso, para indivíduos com risco de queda ou deficiência de mobilidade, também devem realizar exercícios específicos para melhorar o equilíbrio, além de outros componentes da aptidão física para a saúde. Então, isso cabe muito bem com os sintomas da doença de partes que vocês observam, né? Dificuldade no equilíbrio. É preciso fazer exercício físico em si esse componente de equilíbrio. Um dos exemplos é a habilidade de base de estabilizadora. Fazer alguns exercícios com base de estabilizadora. Tem, claro, o medo da queda. Eu acho que o medo é a própria coisa que tem, né? Para esse tipo de exercício. Então, o profissional tem que garantir a segurança, tem que tranquilizar o paciente a ponto de ele se sentir confiante e sabendo lá que tem risco e mesmo assim fazer o exercício, porque esse exercício, claro, a tendência é melhorar o equilíbrio e a própria execução. Então, a diretriz do colégio de atividade física pode recomendar 150 minutos de atividade física por semana. Esses 150 minutos é igual àqueles que eu falei antes de 30 a 90 minutos por semana. Se eu colocar 30 minutos por dia, 5 dias na semana, dá o quê? 150 minutos. É perigoso. É perigoso. Por objetivo de promoção da saúde. Se os idosos não conseguirem realizar 150 minutos de atividade física moderada por conta das condições crônicas, eles devem ser por tanto fisicamente ativos quanto possível. Se o momento é fazer 150 minutos, que faça 100, que faça 90, que faça o quanto puder. O importante é que, de alguma forma, torne-se o sujeito ativo. Ou mais ativo do que anteriormente seria. Ainda, por exemplo, a imunicação da ACSM, o colégio de atividade física do esporte, a intensidade moderada, 30 minutos, 5 vezes por semana, daí eu sinto 50 minutos da mesma forma. Ou, se existe a capacidade e a condição de fazer uma atividade mais intensa, aí pode fazer uma atividade de intensidade alta por 20 minutos e 3 vezes por semana. O monitoramento dessa intensidade, mais ou menos, a escala de BOG, que é moderada de 3 a 5 pontos, e alta de 7 a 8 pontos. É importante uma coisa da atividade da vida diária. Então, faz atividade física e tal, mas o que puder fazer no dia a dia em casa, é muito bem fácil, é muito bom pintado. Se tiver um carro que lave, se o carro é bicicleta, a sua moto, ou tanto do filho, para fazer para agarrar, para fazer para sair, ou o que for, faça alguma coisa, né? Lavar um carro com uma atividade bastante difícil, bastante dispensativa. Mas pode, sei lá, dar comida no passarinho, o passarinho também é livre, mas tem gente que cria passarinho, dá uma comida, tira do lugar, tira do sol, sei lá, né? Tira do gato da BOG, o 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 gato da BOG, leva o cachorro para passear junto. Às vezes, dá para o cachorro, porque os cachorros tomem essa peca, que a gente só vê a gente, pode ser que ele tinha um embaraço, e aí você não tem que ver, o que faça, não sei, se manter em pé. o gato da BOG, o gato da BOG, o gato da BOG. E aí é o gato da BOG. É, tem uma força. É, o gato tem essa força toda. Eu prefiro, não é se for fazer isso, prefiro, acho que um mitosinho impedido, tem um pouco menos de energia. Pois bem, como eu estava falando de intensidade para esse órgão enorme, eu trouxe a escala só para alguns visualizarem o que seria essa escala de BOG. lá nessa escala, a escala é a escala de BOG de 10 pontos. Então, zero é quando você está fazendo a utilidade que você não se sintetizar com essa água, não acha que você se possui. Alguns estão acostumados a ver essa escala, fica lá no ambulatório, na fisioterapia, tem sempre testeiro na bicicleta, tem em outros ambientes, sempre a gente está utilizando para saber as avaliações também, para saber o nível de expulso. Então, não é muito fácil, você tem que fazer todas as utilidades, 2 fácil, mas já sente algum tipo de esforço, 3 e 4 já é moderado, e é moderado, é muito difícil, 5 e 6 é difícil, 7 e 8 é muito difícil, 9 é muito, mas é muito difícil mesmo, e 10, você diz, ela vai errar mais. Então, essa escala assim já diria o que você sente do esforço que você está fazendo durante os exercícios. ok? Então, eu o tempo todo tinha que falar dos cuidados que realmente são tomados com a prescrição, e na parte da atividade física não tem pessoas conversando em Parkinson, alguns eu já sinto aqui, observar como se o profissional, você chega, no caso você falou da academia, o profissional tem que saber sobre o seu nível de condicionamento inicial, qual nível de condicionamento inicial, e aí ele tem que fazer uma caminete, fazer algumas perguntas, checar algumas informações, observação de problemas agro-vasculares, porque se tiver, precisa encaminhar, não é? para ser médico, conduzir o médico para fazer, se o médico tem uma vitriol, se o médico tem uma vitriol, se o médico tem uma vitriol, para saber o médico de ciência, que essa pessoa pode fazer, outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, que geralmente estão, também com as pessoas idosas, não só hipertensão, diabetes, mas tem outras doenças, tem outros problemas, né? Como limitação da parede do motor, aí tem algumas pessoas que aparecem, tem partes, aí chegam para a gente, para fazer exercício físico, mas além de partes, o diabetes é hipertensivo também, e aí, já tem algum tipo de artrose, ou artritis, orose, ou reumatismo, ou várias outras coisas, que fica cada vez mais difícil, achar, uma medida de exercício, que, caiba, em todo aquele arcabouço. Diminuição da capacidade cognitiva, também importante, porque, porque muitas vezes, no exercício físico, a gente precisa fazer demonstração, e se a pessoa, não consegue compreender o movimento, não consegue compreender, internalizar, aquilo que está visualizando, no seu próprio corpo, é difícil repetir o movimento que se faz. por exemplo, se eu peço, dá um passo para frente, dá o outro, dá o outro, dá o outro para frente, e depois o outro passo para trás. A opção, que se eu retendo a indivídução, é a capacidade cognitiva, isso que é muito simples falar, isso, pode ser muito difícil para essa pessoa, ela pode ter que parar, esperar mais um tempo, entender, para ter que saber, que é de frente, um passo, depois a gente vai fazer de lado, e assim por diante. de uma forma simples, mas assim por isso, pode ser muito difícil para essa pessoa, que parte, é executada. Aqui uma foto, de um grupo nosso, alguns que estão aqui, semana passada, alguns se faltaram, no ano passado, estão aqui hoje, também, em algumas atividades, que nós estávamos fazendo, lá na sala de fisioterapia, a gente na sala de fisioterapia, vamos agora, de maneira diferente. As referências, e claro, eu disse que poderia ter algum momento, que fosse, mas se nos interrompermos, se nos quiser, eu me interromper, falar com a gente agora, perguntar, que estamos, à disposição. Muito obrigada. Professor Peça, eu queria que a gente, conversasse aqui, um pouquinho com eles, quem que, fora está aqui, faz atividade física, além da atividade física, que faz aqui no hospital, quem é que faz mais, alguma atividade física, fora? Quem que vai fazer, caminhada na praia, pratica algum esporte, faz alguma dança? A senhora? Então, fala para nós, o que que a senhora faz? É. Zumba. Zumba? Nossa, que maravilha! E a senhora faz aula de zumba onde? Eu faço. Certo. E a senhora se sente bem? Muito bem. Além da parte motora, a senhora sente outros benefícios? muito bem. eu sinto bem. Sempre com vontade de viver. Sei lá. Se sente mais alerta, com mais vitalidade, dá risada durante a aula. É. Você tem coisa nova, fazer uma nova pessoa, fazer uma nova amizade. É, eu era assim, entendeu? É, com o bem, com o bem. Certo. Então, além da parte motora, também é gostoso. Encontrar os amigos, dar risada, fazer a alma, ver que está, como o professor falou, melhorando a parte física. Estou fazendo a área, pintura em pesquisa. E aí, eu estou pensando, mas o meu modelo voltou. A combinação das cores. E me fala uma coisa, como que a senhora começou com essa aula de juva? Começando? Como que começou? A senhora ficou sabendo o que tinha, quem que levou a senhora, como foi? A senhora me intervou a ficar gerindo esse processo. E ela me participou sem gravar também. Certo. E no começo, a senhora ficou com preguiça? Não, não. Não? De primeira, já aceitou? De terceiro. Certo. Quem mais aqui faz alguma outra atividade física, sem ser aqui no hospital? É porque eu já participo no hospital há quase 10 anos. E eu acho que eu consigo ter uma atividade física. A senhora também? Certo. E o dia que a senhora faz, a senhora se sente melhor? A me sinto. Certo. Além da parte onde ela se posta. Certo. A senhora faz caminhada no ar livre? No ar livre. Agora, só que não é na vana, sabe? Certo. Não é na vana. Certo. Mas a senhora faz no ar livre, faz no quintal, né? No ar livre. No ar livre. No ar livre. E a senhora acha o coscoso? Faz feio? Para a senhora tomar um pouquinho de sol, tomar um pouquinho de água, fazer um pouco de atividade física? Tá certo. E quando está preguiça, o que a senhora faz para vencer a preguiça? Vou dar preguiça? É. Eu nem sei. Vou dar preguiça. Eu não sei. Vou dar preguiça. Vou dar preguiça. Vou fazer um pouquinho com isso. Certo. Vou fazer crochê. Certo. Vou falar as cruzadas. Certo. Eu estou perguntando isso porque a gente sabe que a primeira maneira é começar. Não é verdade, professor? Depois que começa e a pessoa começa a sentir os benefícios, daí ela se anima a continuar. Principalmente quando é uma coisa gostosa, que encontra mais gente, que é uma hora vitalizada, que é uma hora que se diverte, né? Então, muitas vezes as pessoas não experimentam, não dão o primeiro passo. Mas, às vezes, isso é muito importante. Então, como no caso da senhora, foi uma amiga que convidou. Às vezes uma amiga convida, um filho convida, um parente convida e vocês ficam assim, Ah, mas não vou. Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Acho que vai ser difícil. Acho que eu não vou conseguir. Não vou ser terminado. Exatamente. Acho que vão ficar olhando pra mim. E tá aí o que começa. Então, assim, o principal é experimentar. Experimente, porque se aquilo for realmente prazeroso, você vai ter o estímulo de continuar. Agora, se você nem experimentar, né, professor? Você não vai nem saber se aquilo poderia ou não. É que nem comida. Quando vai vir lá de comida, quando fala assim, Ah, você gosta disso? Ah, não gosto. Ah, mas você já experimentou? Não, não experimentei. Então, é assim que as pessoas falam. Que não gostam da comida e nem experimentaram. E daí a gente fala, mas como você pode gostar se você não experimentou? Então, vamos tentar experimentar, né? Isso é muito importante porque, como o professor falou, a atividade física, ela não traz benefícios só pra parte motora. Ela traz benefícios também pra cabeça, pra autoestima, pra melhorar o mundo, pra ficar mais alegre, tá certo? Então, é muito importante que vocês experimentem, né? Apareceu uma oportunidade? Experimentem. Experimentem. Aqui em Salvador tem muita oportunidade. Então, por favor, fale então, professor. Pois é, porque Salvador é uma cidade bem diversificada, que tem uma faixa eleitorânea extensa. Só as atividades próximas da praia já são bastante acolhedoras, eu diria assim. Existem vários projetos, né? De atividade esportiva, de atividades artísticas também, né? Poderia se procurar a escola de circo, poderia se procurar grupos de dança. Grupos também, tem grupos de terceira idade em alguns bairros, tem algumas iniciativas também de grupos religiosos. Cada um, claro, com o seu segmento preferido, mas que também mantém atividades pra pessoas da terceira idade, né? Em relação aos esportes, né? Do Sanford, o Estão da Pérmula, o futebol de areia, futebol, tudo em níveis também diferentes. Então, a gente tem um grupo dos centros às crianças, né? Então, basta que se ache, se encontre esses grupos. Também tem grupos de corrida, vários grupos de corrida, que durante os eventos pode se fazer, participar de algumas corridas, que tem distâncias, tem subimentos diferentes na mesma corrida, por exemplo, 3 km, 5 km, 10 km na mesma, e no mesmo evento tem pessoas que correm distâncias diferentes. Então, vou ter isso pra alimentar, participar desses grupos de corrida, no momento que tiver essas campanhas, inclusive, que existem algumas campanhas, e também tem corrida comemorativa, essas coisas, participar também desses eventos, que é bom que se vê pessoas, né? Aprendendo coisas novas, conversando com outras pessoas, acabar conhecendo outras possibilidades, né? Diversas, assim, de vivências, e isso é extremamente importante. Eu acho que em Salvador, acho que oferece esse privilégio pra que eu moro aqui nesse sentido. E a maioria até não são gratuitas, professor? É, infelizmente eu não tenho essa notícia. Alunos eu sei que eles querem por pessoas que fazem voluntariamente, mas eu não sei se todas essas possibilidades são gratuitas. Eu sei que também tem os núcleos de atenção e apoio da saúde da família, que tem tanto fisioterapeuta, como profissional em educação física, e também várias atividades nas academias da cidade, tem atividades lá nos parques da cidade, e assim que tem esse tipo de atividade. Agora, para você explicar onde você vai e encontre a unidade. Isso. A unidade não se tem necessidade de superar. E os restos, né? Não deu muita necessidade. Aí, nos clubes. No processo, assim, é, é, é. E tem muita necessidade para as pessoas aposentadas de necessidade. Embaixo também tem, tem academia, academia, assim, e de praça. Aí, da praça? Sim. Então, agora a nossa empaixadora, que é um núcleo de óleo, fala que você estava comentando agora sobre o ideal. É, que durante o verão, as cidades, às vezes, têm alguns projetos. Projeto de verão, que aí, eles fazem danças, caminhadas, em locais específicos, para o da Barra, na Praia de Ondina. Eu não tenho problema desse ano, mas geralmente eles anunciam em redes sociais, na televisão, eles anunciam de locais e não tem um pouco assim pra não fazer. E essa é uma boa oportunidade, né? Porque já começa a se preparar o carnaval na Bahia. Sim, sim. Aí, depois do carnaval, continua no outro ano e já está preparado, né? O projeto que já realizaram aqui, em São Paulo, muito bem, que é o Barra Caia. Porque eles promovem, né? Levem pacientes que têm deficiência pra morrer demais, têm toda uma adaptação pra fazer isso. Acho que não é o caso dos pacientes que a gente tem aqui, porque eles têm uma certa independência pra ir à praia. com supervisão, claro, com assistência, mas eles podem até chegar na praia, no lugar de mar, nadar um pouquinho, não tem caminho. Mas, pra aqueles que têm mais dificuldade, tem uma faculdade aqui que promove junto com a prefeitura. Esse projeto para a praia, já tem um bom tempo e muito acessível a efeito da Praia de Ondina, agora eles estão estendendo cada vez mais para outras praias. Muito bem. Ó, então agora eu vou levantar a mão quem é que vai, a partir de hoje, procurar atividade física. Muito bem. Ó, tá registrado, né? Depois a gente vai conversando comigo. Isso! Depois a gente vai conversando comigo. Nós temos aqui capoeiristas, ex-capoeiristas também. Isso! Muito bem. Olá! Olha que maravilha! Você pode começar a montar um grupo, né? Pra poder dar, pelo menos, as aulas iniciais, os movimentos iniciais de capoeira. O Tai Chi, que também é uma luta meio dança com a capoeira, ela tem vários trabalhos mostrando que ele traz muito benefício para a doença de parte. A gente precisava fazer um trabalho com capoeira. A capoeira também ainda tem muito definido, sensibilidade. Eu conheci o nome dele e desenvolveu o mundo quando a gente começou a fazer o trabalho dele com o passo de capoeira. A gente descobriu querer fazer capoeira e a gente sentiu muita falta. A gente começou a trabalhar com as duas diagonais e trabalhar com o movimento de capoeira. Ele sempre sempre foi muito maior, ele sempre veio muito mais rápido. Ele evoluiu bastante depois. Então, eu vou deixar um desafio, hein? Minha próxima vez aqui em Salvador, eu vou querer ver uma aula de capoeira para as pessoas no Parkinson, hein? Combinado? E a próxima visita aqui vai ser assistir uma aula de capoeira para as pessoas no Parkinson. Professor Técio, a rede Amparo agradece intensamente a sua única visão. Agradece a nossa embaixadora Unique por ter preparado todo esse encontro. E a todos vocês que nos acompanharam aqui essa tarde. Muito obrigada a todos. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos